Música Estamos de volta com o programa Sala Parlamentar, hoje recebendo o prefeito de Tomar do Gerão, Pedro Palbino, que já teve a oportunidade de conversar com a gente, como foi sua infância, adolescência, sua primeira oportunidade de trabalho aqui em Aracaju, depois que veio estudar, passou por algumas escolas aqui da cidade. E eu quero saber agora como foi esse chamamento para a política. Você trabalhava com o Alvedo Teixeira, um grande homem, importante para o nosso estado de Sergipe, e depois ingressou também na escola agrícola, que também era um sonho que você tinha. E aí, nesse meio termo, você já planejava voltar para Tomar do Gerão e ingressar na política. Foi justamente assim? Veja, o exemplo de meu pai e a relação que nós tínhamos foi o despertar para a minha vida política. E o que me chamou para entrar na vida política foi o motivo que eu saí de minha terra. Eu saí de minha terra porque lá não tinha como estudar. Lá só tinha até a quarta série. Viemos para Itabaianinha, no colégio da professora Rivanda, depois a Aracaju, porque Itabaianinha também já não oferecia. E a relação minha com o seu Alvedo, que era um homem público, deu, eu diria assim, o azeitamento para o meu chamamento para a vida política. O sonho de ser técnico agrícola. Quando fui para o Olégio Agrícola em 77, lá com o professor lá ontem, onde tivemos uma escola não apenas para o ensinamento de conhecimento, mas uma escola de formação de caráter, formação humana, que era a escola agrícola à época. E lá, na relação com as pessoas, já me destacava com os colegas, liderança na sala, depois liderança de todo o grupo. Eram três turmas, A, B e C, a forma de brincar, a forma de toda a juventude saudável que era a época, mesmo num regime repressivo. E isso também deve ter contribuído para a minha formação política, porque nós já discutíamos a formação do sindicato, já nos reuníamos, formação do sindicato, até com o agrícola em Sergipe. Já nos reuníamos três ou quatro, que não era permitido reuniões. É, naquela época da ditadura, não. Era difícil isso, mas nós nos reuníamos. Havia, dentro da própria escola, havia os servidores que permitiam, que fechavam os olhos. E o sonho de ser prefeito foi puxado lá atrás, pela necessidade que eu via de que Giroud continuava sendo o Giroud do quarto ano. Entendi, não tinha avançado praticamente nada. Não tinha avançado quase nada, só depois da chegada do padre Arnaldo, que veio ter o ginásio, numa luta incansável dele como vigário da paróquia. Da paróquia não, da igreja, porque não era paróquia. A paróquia era Itabaianinha. Giroud sempre foi apêndice. Sim. Sempre foi apêndice. E o sonho meu era voltar para Giroud, sendo técnico, agrícola, como profissional, para poder me manter como um ser humano, e me ingressar na vida política, para tentar possibilitar aos giruenses o que, na infância e na adolescência, o que eu não tive. E assim foi feito. Em 80, 79, terminei o curso. Meu primeiro trabalho foi fora de Sergipe, como técnico. Foi em Itu, São Paulo, conseguido pelo professor Emanuel Franco, que era uma referência na escola e no Estado, na pesquisa, na área agrícola. Eu encontrei, no mês de dezembro de 79, ele no calçadão, ele me tira um pedaço de jornal, que ele lia a Folha de São Paulo todos os dias, e disse, Pedro, meu filho, olha, tem um lugar para você trabalhar. Bem assim, desse jeito que ele falava. E me trouxe o recorde do jornal, eu liguei para a empresa, e no outro dia já estava viajando para ir trabalhar em São Paulo, na granja seleta, que não existe mais, era uma fazenda, que criava coelho. O despertar dele é porque no colégio agrícola, eu trabalhava muito no coelhário. Sim, bacana. Quando foi em junho, no frio sulista da época que existia, eu não suportei o frio e voltei. Não se adaptou. Não me adaptei, voltei. E já voltei para a Giru. Eu, quando foi em novembro, arrumei um casamento precoce, aos 21 anos, a menina Yara, aos 17, e aí comecei a luta, comecei a luta para ingressar na EMATES. Certo. Na época, minha mãe era vice-prefeita, e o governador era Augusto Franco, não tinha concurso público, era o QI quem indicasse, o prefeito fez a indicação, João Velanos à época, mas a demora me deixou inquieto e eu fiz como Pedro Balbino. Foi ao Rio para falar com o presidente, eu vim a Aracaju para falar com o governador. Um simples, mortal, um menino. Sim. Chegando no Palácio Olímpico Campos, encontrei na ente-sala um senhor que tive o privilégio de conhecer, o professor Antônio Ramos, que era o secretário de gabinete do governador, me dirigia a ele e disse que queria falar com o governador. À época, o doutor Augusto Franco, ele tinha um dia, no mês, que atendia as pessoas, o público. Ele disse, meu filho, esse mês já aconteceu o atendimento, só no próximo mês. Mas o próximo mês era dezembro. Então tinha um recesso. Tinha um recesso. E eu fiquei ali e não consegui. Na verdade, não consegui. Voltei. Voltei em março do outro ano. Dessa vez que eu voltei, já criei, foi criado um ambiente, Deus nos mostrou um ambiente, porque era a segunda vez que ele via a cara do menino ousado em querer falar com o governador e que, mais uma vez, a audiência já tinha acontecido. No dia que o senhor chegou, já tinha acontecido. Já tinha acontecido a audiência. E fiquei ali. Tinha a sala, muitos deputados, muitos secretários, muita gente na sala do governador, na sala do governador, uma agenda cheia, né? E foi atendendo e eu ali. E ele disse, olha, não vai ser possível. Entrava um deputado, saía, entrava um, saía. E eu, isso às quatro, deu cinco, deu seis. Quando foi às sete horas... Da noite. Da noite, tinha uns três ou quatro. Lembro-me do deputado Américo Alves, que estava na sala, era um dos últimos deputados a falar com o governador. E eu, insistindo com o professor Antônio Ramos, e ele, da minha presença, ele começou a puxar. Ele me disse, você é de onde? O que é que você quer falar? De quatro a sete da noite. Ele disse, eu sou do Igerú. Eu quero falar sobre um trabalho que tem lá, o escritório da Ematé se abriu ano passado, em 1980, em agosto. Tenho uma vaga para técnico agrícola. Eu sou o único técnico agrícola. Da cidade. Filho de Igerú. E recém-formado. Estou recém-casado. Estou precisando trabalhar. E nesse linguajado do Tô e do Tá, ele vai e me pergunta, e você é de Igerú, você é filho de quem? Eu digo, eu sou filho de Pedro Balbino. De quem? Mais uma vez a senha. Foram eles, os dois, que criaram o PSD na região sul. Augusto Franco. Antônio Ramos. Antônio Ramos. E Tobias Barreto. Certo. E meu pai. E Pedro Balbino. E Pedro Balbino. E aí, quando eu falei que era filho de Pedro Balbino, o ar... As coisas mudaram. Mudaram e muito. E aí ele começou a preocupar-se. Por que você não disse antes? Começou a preocupar-se. E a atenção foi outra atenção. Não que antes ele não tinha me dado atenção, mas a atenção já foi mais cordial, já buscou tentar resolver o problema. E para diminuir a fala, ele disse em um momento, disse, olha, o governador não vai poder lhe receber. Mas você vale para a saída, que ele disse que vale apertar a sua mão. Eu já tinha contado o que era o problema. E aí eu fui para a saída. Uns dez minutos depois, a sala abre. E aí sai aquele homem sombrio, como ele era, saudável, muito educado. Disse, filho, você é filho de Balbino? Sou senso. Tirou do bolso um bilhete e me entregou. Vá amanhã e fale com Antônio Viana. doutor Antônio Viana, que ele é o presidente da IMATES. Eu peguei o bilhete, deixei no bolso, já estava no bolso. E saí na maior alegria do mundo. Li o bilhete, vesti os pontos. Se tinha justamente o que você queria ali dentro. E o bilhete recomendava a minha contratação. Ali você já saiu. Aí já foi a maior felicidade, a alegria. No outro dia fui. E no dia 1º de abril comecei a trabalhar. Minha carteira foi assinada na IMATES, dia 1º de abril, como técnico agrícola, trabalhando em minha terra. E aí já começou a fazer os outros planos. Não, aí o plano era servir, né? Era servir e na extensão, que é a extensão rural, à época era uma ação social para a comunidade muito importante. Dizia-se à época que na cidade existiam três figuras que, se tivesse na cidade três figuras, a cidade já estava quase que completa. Que era o prefeito, o gerente do Banco do Brasil e o extensionista. O padre ficava no quarto plano. E foi pela extensão que eu comecei a servir a sociedade, servir o povo de Girô. Numa relação que eu adorava. Nasci e me criei na roça, né? Até os seis, sete anos. Mas nunca perdi esse laço, né? Meu pai era carreiro, tinha um carro de boi, eu era chamador, eu tinha meu cavalinho para montar, eu tinha minhas ovelhas, eu tinha uma vaquinha, cada filho que nascia, ele dava um presente, uma novilha. E essa relação com o campo me fez ser extensionista e, na extensão, a minha relação começou a se aproximar mais com as pessoas em Girô. Claro, com a história de meu pai e eu, em 82, fui candidato a vereador. Como foi essa disputa para vereador de Tomar do Girô? Foi decidida de última hora, foi com planejamento, planejamento, teve muitos apoios? Foi uma candidatura que minha mãe tinha sido candidata a prefeita, meu pai tinha sido prefeito, minha mãe tinha sido vereadora, tinha sido vice-prefeita. Em 82, ela era vice-prefeita. E eu já tinha aí uma bagagem com familiar forte. eu representava uma herança política de Pedro Balbino e uma porção política de Maria Viana, que na época era vice-prefeita. E a minha relação com as pessoas, com a juventude, com o homem rural, me fez ser o terceiro vereador mais votado dos sete eleitos. Pelo PDS. Pelo PDS. E como foi essa primeira experiência com a política, como vereador de Tomar do Girô? Foi uma experiência muito saudável. Éramos sete vereadores, dois de oposição, eu e o outro colega, Luiz Vanderlei, e nós fazíamos um papel de oposição muito aguerrido, que despertava a comunidade, despertava a sociedade. Porque a gente fala que a oposição tem muito mais facilidade de aparecer do que a situação, né? É verdade. A oposição consegue trabalhar muito mais do que a situação. Mas a minha relação da vereança e o trabalho meu como extensionista, como assistente da família rural, no meio do esporte, tudo isso somava essa relação que me fazia de... Eu não tinha... O prefeito, apesar de ser adversário, não era meu inimigo, ainda está vivo e não é hoje, né? Então, era uma relação muito respeitosa, né? Apesar de... A política do interior leva a lados de oposição, situação, de inimizades pessoais. De inimizades pessoais. Mas aí, nós construímos um... um mandato muito produtivo, né? Há uma curiosidade aqui, que a gente estava falando em off, eu, como vereador, o prefeito passou por um momento difícil. Ah, então aquela curiosidade que eu pergunto ao senhor no começo do programa, né? É. Que a primeira ação na educação que o senhor teve lá na cidade, já como político, foi um bingo, né? Onde o senhor teve essa inspiração através de uma dança de rumba de um circo. Isso, isso. Acho que o pessoal que está em casa deve estar imaginando, mas o que é que o bingo tem a ver com a educação e tem a ver um circo aí no meio? E a rumba com o vereador. E a rumba com o vereador, né? O vereador é essa, né? Então, eu quero que o senhor diga para a gente. O município passou por dificuldades no segundo ano de mandato, em 1984. E tinha uma Kombi em Giru que a prefeitura pagava o frete para levar os alunos em Itabaninha para estudar e o ginásio. Você vê a deficiência da educação como era. Lá em Giru só tinha até o quarto ano primário. O ginásio era, os estudantes iam numa Kombi. ou seja, nove estudantes. Apenas nove? Apenas nove estudantes. E o município passou por dificuldades e no meio do ano o prefeito disse que não tinha como pagar o frete, a alocação, era o frete na época, a alocação da Kombi para levar os estudantes. Na ânsia de aparecer politicamente, vai os dois vereadores de oposição, os dois meninos, Pedrinho e Dele, e assumem pagar a alocação. no primeiro mês, em agosto, pagamos o mês e não sobrou dinheiro para mais nada. Tirada do próprio bolso. Do nosso subsídio, os dois juntos só deu para pagar a Kombi. E não deu para mais nada. Mas tinha farmácia para pagar, tinha frete de carro, tinha uma coisa ou outra. Eu digo, e agora, Dele? o que é que nós vamos fazer? Nós já assumimos e vamos passar o resto da vida fazendo isso. Por sorte, nossa, aparece um circo em Jeru. Um circo que tem a proprietária, ela é muito próxima da comunidade, ela é muito festiva. E o circo passou, as primeiras três semanas eram para passar um mês e passou só um mês. na última semana, ela lança o desafio de, no último espetáculo, que todo espetáculo era cheio, para casa encher mais ainda, uma calça Lee, que era marca de top na época do jeans, quando foi lançado, era uma calça americana, de prêmio para o homem que melhor dançasse rumba. Quem hoje não sabe o que é rumba, as dançarinas, as meninas, as moças do circo vestiam biquínis ou maiôs super decotados com a sainha atrás e dançavam uma música tipo uma lambada. Tipo uma lambada. tipo uma lambada. E no dia do espetáculo, eu estava lá com a minha esposa, estava todo o circo cheio, a esposa do prefeito, enfim, estava o circo super lotado além do normal. E na hora que ela anunciou, eu disse, voltei para a Iara, eu vou ali comprar uma pipoca. E aí fui, não fui comprar a pipoca, fui para a fila para vestir o maiô para dançar rumba. E era vereador na cidade. Vereador na cidade com a ideia de se ganhar a fazer uma surpresa. e foi anunciado e foi anunciado a minha presença no palco que eu dancei. Talvez por isto, pela minha ousadia e ser um vereador dançando rumba, a plateia levantou e não é que eu ganhei a calça. Tenho certeza disso. foi escolhido pela plateia como o homem que melhor dançou rumba e ganhei a calça de presente, de brinde, de prêmio. E presenteei os alunos que estudavam em Itabaianinha essa calça para que fizessem um bingo para pagar o transporte porque eu também já estava fugindo da despesa. Sim, claro. Tiago, não é que deu certo. Foi feito o bingo e a comunidade comprou tanto do bilhete, bingo não, na verdade foi uma rifa, comprou tanto do bilhete que deu para pagar a cúmbia até o final do ano. Que bacana, viu? Quer dizer, realmente foi uma ação para a educação onde o senhor mostrou desenvoltura na rumba, em cima de um palco de circo e aí doou essa calça para um bingo. Foi o lado moleque do vereador que apareceu. Com certeza, foi. E a sua esposa assistindo a tudo isso? Ah, assistiu e dá gargalhada como todo mundo. Quem não gostou foi a época a esposa do prefeito porque na hora que eu disse que era para pagar o transporte eu fiz minha críticazinha. Isso. E tive o meu dividendo também político, né? Também justo que se diga que assim que iniciou o outro ano quando a situação melhorou seu Ulisses que era o prefeito na época voltou a pagar o transporte para levar o juiz. E aí já não era mais um problema. Já não era mais um problema. Menos um, né? Menos um. Prefeito, vamos dar mais uma pausa aqui no nosso programa Sala Parlamentar hoje com essa conversa bacana cheia de curiosidades mas a gente volta no terceiro bloco falando um pouco sobre a sua passagem aqui na Assembleia Legislativa e também falando agora como o prefeito já está no segundo mandato de prefeito Tomato Geru e um pouco das ações do desafio que um prefeito do município tão pequeno tem hoje em dia principalmente quando a gente fala da crise financeira que passa todo o Brasil. Daqui a pouco que eu te volto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí